E vamos falar de Bahia e Flamengo. A partida é quarta-feira, nove e meia da noite, na Ponte Nova, Alain. Pois é, Bahia e Flamengo, nove e meia da noite, nessa quarta-feira. Também terá TV Globo para Rio de Janeiro, Bahia e outra parte da rede, que eu imagino vai ser uma parte maior do que a que vai acompanhar o São Paulo e Atlético Mineiro. De qualquer forma, se você torce para o Bahia, para o Flamengo e não vai passar na TV aberta, você tem outras opções. Sport TV, Amazon Prime e Premiere. O Sport TV na TV por assinatura e também dá para assinar no streaming pelo Globoplay mais canais. Além também do Amazon Prime, dá para ter os canais Globo dentro do Amazon Prime Video. O Amazon Prime é a transmissão da Amazon mesmo, que você não precisa pagar nada além do Prime, que você já assina para ver os jogos. E o Premiere é o pay-per-view da Globo, que você pode ter nas operadoras de TV paga, ou dentro do Globoplay, ou dentro da Amazon também. Então são três transmissões diferentes, porque o Sport TV e o Premiere é a mesma. Aí tem a TV Globo, deve ser o Luiz Roberto que vai fazer. e tem a transmissão da Amazon. São três transmissões diferentes e três formas diferentes de você acompanhar em quatro canais. TV Globo, Amazon Prime, Sport TV e também Premiere. Bom jogo esse Bahia e Flamengo, hein? O Bahia eliminou o Botafogo, vamos lembrar disso. E o Flamengo está vivo nas duas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil. Aliás, Marinho, a gente vai falar de Libertadores, não estava nos planos, mas nós vamos falar de Libertadores nesse programa ainda, hein? Nós vamos falar dos horários que acabaram de sair. Em breve aqui no programa a gente fala das transmissões da TV também. Mas o Flamengo está todo mundo esperando o que vai ser das Copas, né? E além de brigar pelo título brasileiro também. Perfeito, daqui a pouco sim, vamos ter competições continentais também. Notícia vai acontecendo, a gente vai tratando aqui ao vivo, é isso mesmo. Antes vamos falar desse Bahia que não perdeu para o Botafogo de novo, né? A gente falava na sexta-feira que o Bahia já tinha jogado várias vezes contra o Botafogo, não tinha perdido para o Botafogo nessa temporada. Não perdeu de novo, empatou pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo 0x0, não preservou o titulares. E o Rogério Senne, depois do jogo, disse o seguinte, Alain, que o Bahia merecia ter vencido o Botafogo. Eu quero saber se tu concorda. O Senne disse ainda assim, ó, o melhor jogador da partida foi o goleiro do Botafogo. É por aí, Alain? Olha, é, pode ser, viu? Pode ser sim. Eu acho que o Rogério fala quando o time não vai bem. Tudo bem que às vezes ele quer dar umas estratégias de falar de estatística e tudo mais, mas acho que nesse caso sim, e o Bahia é uma equipe que a gente critica muito aqui quando não joga o que a gente espera, mas acho que nesse caso dá para falar que o Bahia está jogando um pouquinho melhor do que quando deu aquele susto na gente no mês passado que parou de ganhar tudo, né? E é um time que eu espero, acho que tem condições sim, Marinho, de ver jogar Libertadores ano que vem. Não, concordo contigo, concordo totalmente contigo. Agora enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil, uma competição que é tratada com um certo interesse pelo Bahia, porque afinal é projeção, é chance de título estar ali há poucos jogos de conseguir uma marca importante demais. Já o Flamengo segue sofrendo com default. Venceu pelo Campeonato Brasileiro, é verdade, mas ainda assim ele tem, assim, tentado de toda forma e torcendo muito para recuperar os seus jogadores. A expectativa é que o Pedro possa voltar contra o Bahia nesse jogo de ida. O Pedro está lesionado, centroavante do Flamengo. O Cebolinha e o Vinha totalmente descartados. O Carlinhos está suspenso, também fica fora dessa partida contra o Bahia. E a boa notícia principal para o Mengão é o Michael, que foi apresentado na sexta-feira, jogou pelo Brasileirão e já fez o seu gol, fez um gol bem legal. O Michael comemorou bastante com a torcida, até ele brincou com o Davi Luiz depois do jogo, que eles tinham comentado que ninguém presta atenção no jogador baixinho dentro da área. E a bola sempre sobra para o baixinho. Foi isso que ele brincou com o Davi Luiz ali, saiu apontando para ele, depois de ter feito o gol, o Michael que está de volta a defender a equipe do Flamengo. Bom, dito isso, eu quero sempre pedir o teu like. Eu sou repetitivo, mas é que tem gente que vê o corte gravado, tem gente que vê onde assistir ao vivo. Então, por favor, like, inscrição no canal do Allsport, sininho de notificações ativado, palpite nos comentários ou no chat da live. E eu vou abrir o palpite dessa vez, eu acho que o Bahia vence o jogo de ida. Eu acho que o Bahia vence o jogo de ida, porque vai estar lá em Salvador e tal, vai estar embalado pela torcida, assim, vence, tá? No jogo de volta, eu não posso te garantir que o Bahia vai avançar, mas eu acho que o jogo de ida, o Bahia vence. E aí, Alain? Eu concordo, acho que o Bahia vence por uma vantagem mínima e vai dar uma emoção tempero, uma pimenta a mais no jogo de volta, Flamengo e Bahia na semana que vem. Lembrando que quem avançar de Flamengo e Bahia, desse sistema de mata-mata com saldo simples, não tem, gol fora vale dois, vai enfrentar na próxima fase o classificado na partida entre Corinthians e Juventude. Esse é o lado do chaveamento de Bahia e Flamengo.